E aí, fala galera do YouTube, beleza? O que que tá falando é o Fox? Tô trazendo aqui, mano, mais um videozinho de textura aqui pra vocês Bom, galera, dessa vez aqui, mano, eu tenho que mostrar uma texturinha que ficou muito foda Que o Time Maker meu fez aí, tá ligado? Com essa textura aqui se chama Fox 3K, né, mano? Que era pra mim ter postado como especial e, tipo, acabei postando o setup Mas, enfim, vou tá postando do mesmo jeito essa textura porque ficou muito top E eu sei que se eu gravar vocês vão querer, tá ligado? Porque, mano, ficou muito foda essa textura Mas é isso, mano, eu vou tá liberando ela sem meta, sem nada pra vocês Então eu espero de coração mesmo que vocês baixem aí, tá ligado? Dessa vez eu vou tá postando sem meta, sem nada Mas o que eu quero de vocês é pelo menos o like de vocês Eu quero atingir pelo menos nesse vídeo aqui uns 120 likes aí Então eu espero conseguir atingir essa metazinha aí, beleza? Então eu vou deixar aí o download pra vocês Que se isso pegar, se a gente pegar 120 likes nesse vídeo aqui Eu paro de postar textura com meta e etc Todas as coisas que eu fizer, então vou postar sem meta pra vocês Então é isso, né, mano? Então eu espero de coração que vocês baixem E é nóis, mano Bom, galera, como vocês já podem ver aqui Todas as espadas são do mesmo estilo, beleza? Elas foram praticamente inspiradas em pote, como vocês estão vendo aqui Essa daqui é de madeira Essa daqui é a de ouro, galera Essa daqui é a de ferro Eita, porra, quase caiu lá embaixo Essa daqui é a de ferro, é um pouco... Oh, de pedra, caralho Eu tô confundindo os bagulho e tudo aqui, mano Mas enfim, mano Essa daqui é a de pedra Essa daqui é a de ferro Agora essa é de ferro E essa daqui é a de dima Que eu mais curti também, a azulzinha Mano, o que eu acho que vai pesar no PC de vocês Só são as espadas Mas qualquer coisa eu vou deixar umas alternates aí pra vocês Que eu acho que vai deixar bem leve Então... E também, galera Como vocês estão vendo ali pra cima Já tem um vidrozinho, um gladiatorzinho ali pra vocês verem É... Eu já deixei daquele... Eita, porra, tô quebrando o mapa aqui Calma aí, galera Eita, porra Beleza Coloquei isso daqui Vamos virar isso daqui Ok, enfim, né, mano Mas ali, como vocês estão vendo Gladiatorzinho, azulzinho Foi inspirado na textura do Spop, tá ligado? Peguei o gladiator da textura do Spop Mas é isso, né, mano Então bora descer aqui, mano Que eu vou mostrar pra vocês A partezinha dos Wither, né, mano Que eu sei que vocês vão curtir Essa daqui é a do Wither A partícula do Wither, né Então bora aqui ver Aí, ó Como vocês estão vendo Essa daqui é a partícula do Wither Quando você toma dano O meio coração dele Como vocês estão vendo ali embaixo Fica amarelinho Que eu dei um zoom aí pra vocês Fica amarelinho Como vocês podem ver Essa daqui é a do Viper Que ele deixou mais verde, né, mano Pra destacar mais Pra vocês não morrer E não se confundirem Né, mano Vamos aqui pra partida Dos potes aqui, mano Deixa eu dar essa explosãozinha monstra aqui Pra vocês verem as partículas, né, mano Fazer assim, ó E vamos Bom, como vocês estão vendo As partículas estão default Então não vou pesar muito pra vocês Mas enfim, né, mano Deixa eu tomar esse leitinho aqui Pra acabar com tudo Aí nós já dropa aqui, né, mano E bora ver as partículas aqui da água Como vocês estão vendo Continuam default Bora ver a partícula O foguinho, né, mano O foguinho é baixo Então vocês não precisam se preocupar Com morrer com fogo Porque vocês não conseguem Tipo, mirar direito Por causa do fogo alto Enfim, né, mano Vocês não vão ter essa dificuldade Bom, galera Aqui são todos os itens do HG, mano O que eu curti Mano, o que eu sempre curto mais nas texturas É geralmente o Kangaro Mas tá default Eu curto mais a Enderpeel E o Baldi E o Fishman Que eu curto demais Quando tá editado E principalmente Às vezes o livrinho do Space Ele achou até mesmo O XPzinho do Space Quando tá editado Eu curto demais, mano Mas enfim, né, mano Bora aqui pra parte das partículas Que eu sei que vocês vão curtir Pra cacete, né, mano Vamos ver aqui Deixa eu pegar Essa espadinha aqui Pegar a espadinha Eita, pô Pegar a espadinha de Sharp Que é dropada aqui, né, mano Mas bora aqui ver Aí, ó Como vocês tão vendo Essa partícula de Critical Sem Sharp, ok É amarelinha Então acho que ela é bem OP Tá ligado Como vocês tão vendo aqui Ela é bem OP E sai muita partícula da textura Se eu não me engano Então pra quem gosta de Ficar fazendo muita partícula de textura Ela sai demais Enfim, né, mano Essa daqui é a partícula de Sharp Com Critical Como vocês tão vendo aí, né, mano E essa daqui Ó Pra vocês verem melhor, né, mano Deixa eu vir aqui do ladinho aqui, pá Aí, ó Como vocês tão vendo Essas partículas de Critical Com Sharp Então bora aqui pra sopa, né, mano Que eu sei que vocês vão curtir Pra cacete, véi Bom, galera Já vou mostrar aqui A sopinha pra vocês, né, mano Essa daqui é a sopa Essa daqui é o potezinho Como vocês tão vendo Tá um pouco mais Degradezinho, tá ligado Tá um pouco mais Com contraste, assim Eu curti demais Esse daqui são os cogumelos Que não tá muito pesado Tá tipo Um pouco default, tá ligado Mas Um pouco default Um pouco mais mexido Então Eu curti demais O estilo dessa textura Assim, mano Então eu já vou mostrar aqui Pra vocês já, véi A armadura, mano Bem rapidão aqui pra vocês, véi Deixa eu fazer aqui, ó Nós já usamos isso daqui, ó Enfim Essa daqui é a armadura de Iron Como vocês tão vendo Com degradê um pouco mais Um pouco mais escuro, tá ligado Pra deixar no foco mais Dark Mais pote Então eu curto demais texturas assim Deixa eu já mostrar a armadura de Diamante Aqui pra vocês Bom, galera Essa daqui é a armadura de Diamante Dark, como eu falei pra vocês Um pouco mais puxada pro Dark E pro pote Então eu curto demais As armadurazinhas assim Ou até mesmo as texturas Eita, pô Olha que foda, mano Só agora que eu vi isso, véi Curti pra caralho Mas enfim, né, mano Ficou muito foda essa textura Então eu espero de coração Que vocês baixem ela Sério Porque deu trabalho pra mim Ou deu trabalho Na verdade deu trabalho Pro meu Thumb Maker, né Ele que fez essa textura por inteiro Ele deve ter pegado de base A textura do Spop Mas enfim, mano Deu trabalho pra mim Deu trabalho pra ele Ele deve ter Mano, deu trabalho pra ele E é isso, né, mano E eu vou estar postando Essa textura aqui Sem meta Então Tipo Eu quero que vocês Deixem o like Pelo trabalho do meu Thumb Maker Tá ligado E por mim Tá trazendo mesmo E pela qualidade do vídeo Se vocês estiverem gostando mesmo, mano Então eu espero de coração Que vocês tenham curtido Que vocês baixem essa textura Sério De coração mesmo E é isso, mano Até o próximo vídeo E é nóis E é isso, mano